Oi lindonas do meu coração e lindões também, meus amores, no vídeo de hoje nós temos novidade gringa. Sim, a marca Anastasia Beverly Hills chegou ao Brasil através do site da Sephora. E gente, essa marca era uma marca assim, sabe daquela marca de sonho de consumo já? Oh, sonho com essa marca faz um tempinho. Mas eu nem imaginava que chegaria no Brasil, pensei que a gente pra ter teria que importar e eis que pra minha surpresa a marca trouxe alguns de seus produtos, não todos, pro Brasil. E gente, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês os produtos de sobrancelha, que são dos produtos da Anastasia, foi o que mais bombou no mundo da maquiagem gringa e que são bem famosos pela qualidade, pela diferenciação e por tudo mais. Eu comprei dois produtos, que são produtos que eu considero mais úteis pro dia a dia que no caso é um lápis de sobrancelha, ó, e aí eu comprei esse lápis aqui de sobrancelha de ponta fininha. Na marca tem dois tipos, tem o de ponta grossa e o de ponta fina. Ó, eu comprei o de ponta fina, que eu gosto mais, porque a minha sobrancelha já é bem preenchida, porque eu tenho micropigmentação já há bastante tempo, então vai micropigmentando cada sessão, cada vez que eu vou, e aí a sobrancelha vai ficando preenchida, né, então já é uma sobrancelha que não tem muita falha, eu tenho até aqui bastante pelo na sobrancelha, então acho que esse lápis de ponta mais fininha, ele é mais preciso pra eu preencher realmente partes mais específicas da minha sobrancelha. Mas se você tem uma sobrancelha bem ralinha, tem a opção também do lápis de ponta mais grossa, então tem aí duas formas de você conseguir traçar a sua sobrancelha usando lápis. Esse lápis também vem com uma escovinha, que é uma escovinha bem precisa pra sobrancelha, ela é mais fina do que comumente, do que a gente costuma ver por aqui, e além de ter esse formato, assim, diferenciado, que aparentemente, né, é mais preciso pra sobrancelha, ela também é uma escova bem macia, ela não pinica, ela não machuca, não é desconfortável, é realmente bem maciazinha, embora ela tenha, assim, bastante firmeza, ela não é extremamente macia, não, mas ela é bem confortável. Outro produto de sobrancelha da Anastasia que eu comprei foi o gel de sobrancelha, que é transparente, mas também tem em cores, tem diversas cores, né, o lápis, ele também tem diversas cores, desde o mais claro até o mais escuro, e esse gel de sobrancelha eu comprei na versão mini, tem o tamanho maior, mas eu comprei o mini pra testar, e essa é a escova dele, é uma escova bem comum, bem com o que a gente tá acostumado a ver mesmo, ó, e é transparente, eu vou passar um pouquinho aqui na minha mão pra vocês verem ele molhar, ele é bem transparente mesmo, e é grudentinho, ó, conforme você toca nele, ele é um gelzinho, ó, minha mão tá até colando, ó, você precisa puxar com uma forcinha, e conforme eu tô fazendo, ó, mais fixo tá ficando, então ele realmente parece uma colinha, ó. Bom, amores, eu apresentei os dois produtos pra vocês, agora vamos ao que interessa, que é a aplicação deles pra fazer aí a minha sobrancelha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, amores, viram aí o preenchimento da sobrancelha, agora ela tá com o efeito do gel, tá bem firmezinha, eu gostei bastante do lápis, acho ele bem preciso, gosto da escova, da maciez dela, da precisão dela, do tamanho, acho que encaixou super bem aí na minha sobrancelha. É um lápis que pigmenta, mas pigmenta na medida certa, então ele não sobrecarrega, ele não quebra, ele não é tão macio ao ponto de quebrar, ele realmente é firme, ele tem uma ponta firme. Quando eu comprei, eu fiquei com receio de comprar, imaginando que pudesse, assim, ser muito fácil de quebrar, por ser muito fino, mas, gente, ele é muito firme, então, essa preocupação de que ele vai quebrar fácil, só de eu tocar na sobrancelha, ou que ele vai derreter e ultra pigmentar, não acontece, tá? Ele realmente é muito bom, e tá aprovado. Sobre o gel de sobrancelha, eu devo falar que eu não gostei, eu não recomendaria por dois motivos. O primeiro é o cheiro, ele tem um cheiro químico forte, ruim, eu não gosto, acho assim, essas maquiagens que tem esse tipo de cheiro, não me passa muita confiança, sabe? Dá medo do que tem aqui, porque é um cheiro, é como se fosse um cheiro de cola super bonder, não tão forte como uma super bonder, sabe? Mas uma referência de cheiro, lembra um pouco o cheiro de um super bonder, sabe? Então, não é tão forte quanto, né? Mas, é um cheiro ruim. E um segundo aspecto desse produto, é que conforme você passa, e ele fica lá na sua sobrancelha, ele seca, a sobrancelha fica no lugar, ela não fica dura, seca, esturricada, mas, a sobrancelha, o pelo, fica com um brilho, é como se tivesse laqueado a sua sobrancelha, assim, sabe? Aquele brilhozinho, não deixa mate, ele não fica transparente, que não aparece, ele dá um brilhinho na sobrancelha, então, assim, você olha com a sua sobrancelha, você vê um brilho, um reflexo de brilho, e isso não é porque ele tá molhado, isso é porque ele é assim, ele fica assim, e eu não gosto, eu acho que não fica tão natural, então, assim, ainda bem que eu comprei a versão mini, que é bem mais barata, o lápis já tem um preço bem salgado, eu acho bem caro, mas, assim, é uma coisa que você não gasta muito, então, com certeza vai durar, porque você consegue passar, e com a escovinha esfumar, e usar menos produto, mas, esse gelzinho aqui, por deixar esse brilho na sobrancelha, não rolou, eu não gostei, eu não recomendaria você comprar, tem desses, desse gelzinho, com cores, não sei se ao dar a cor, ele também vai deixar brilhante a sobrancelha, se deixar, aí eu acho, rola, eu não gosto, tá, mas, fica a minha observação, se você não gosta, que deixa um efeito de sobrancelha brilhando, não aposta, nesse gel transparente, o de cor, infelizmente, eu não vou saber dizer pra você, se vai acontecer isso, ou não, bom, meus amores, sobre sobrancelhas, da Anastasia Beverly Hills, está aí, um produto aprovado, um produto reprovado, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, se você gostou, se te ajudou, a decisão de compra, se te ajudou, a conhecer um pouco da marca, deixa o seu like, não esquece de deixar o like, pra apoiar aqui o canal, se não está inscrito, aproveita também, já se inscreve, pra acompanhar os vídeos passados, e os próximos vídeos que virão, tá bom, vou deixando aquele super beijo, pra você, e até o próximo vídeo.